Por enquanto, nós seguimos aqui em São Paulo, tá? O governador Tarcísio de Freitas tem compromissos em Brasília e participa de reuniões com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente segue aqui em São Paulo pra falar ao vivo com a Manfredini. O que a gente pode esperar dessas reuniões, Bia? Olha, Lívia, essa primeira reunião do governador Tarcísio de Freitas, agora às 10 horas da manhã, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem como objetivo renegociar a dívida do Estado de São Paulo, que é estimada em 273 bilhões de reais. Pelo menos esse foi o valor em que o Estado fechou essa dívida com a União no fim do ano passado, então valor até dezembro de 2023. O ministro Fernando Haddad, ele tem se reunido com governadores, já recebeu o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, por exemplo. São governadores que pertencem, são chefes de Estados que estão dentro do regime de recuperação fiscal. Não é o caso do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo não faz parte desse regime, mas como tem sim uma dívida elevada, como a gente falou agora, de 273 bilhões de reais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, resolveu se juntar a esse time de governadores e pediu essas reuniões com o ministro para renegociar essas dívidas e esses encargos. Então, Haddad já teve uma reunião inicial, hoje está com Haddad, estará com ele às 10 horas da manhã e a tendência é que ele tenha alguns encontros desse tipo com outros chefes de Estado também. Importante a gente dizer que Tarcísio não cumpre só esse compromisso em Brasília nesta quarta-feira, depois às 3 horas da tarde ele tem outra reunião aí na presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, também do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Falcão, e outras autoridades do governo federal sobre aquele assunto que a gente adiantou ontem, né? Eles vão lançar a consulta pública da construção do túnel, da travessia seca que vai ligar Santos ao Guarujá, a obra que foi anunciada com Tarcísio e Lula em um evento lá no começo de fevereiro e que agora hoje tem oficialmente esse pontapé inicial dado e que até o fim do ano, então, o leilão deve ocorrer aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, Olivia. Tá bom, Beatriz Manfredini, muito obrigada pelas informações, só que eu tenho mais uma perguntinha pra você, não vou te liberar ainda, mas vamos falar de eleições agora aqui na capital? Porque o futuro do PSDB nas eleições pode estar próximo, pelo menos próximo, de ter uma definição. Mas uma ala do partido convocou um evento pra apoiar Ricardo Nunes. É essa a informação? É, Salívia, a gente vem acompanhando a situação do PSDB, né, aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, que não é fácil, né, tem um racha muito grande aqui em São Paulo, mas também tem problemas nacionais, mas falando especificamente aqui da capital paulista, eu conversei com o ex-senador José Aníbal, que é atualmente o presidente do diretório municipal do PSDB aqui na capital paulista, e ele me disse que eles esperam ter uma definição sobre o futuro do PSDB nessas eleições até o começo da semana que vem. Pra gente lembrar rapidamente, o PSDB, neste momento, ele tem três opções, três frentes diferentes, pelo menos. Tem as autoridades como José Aníbal e também autoridades nacionais, como o atual presidente da sigla no Brasil, Marconi Perillo, que defendem a candidatura própria de alguém do PSDB para que o partido retome o protagonismo em São Paulo e em outros estados. Tem uma ala que defende que o PSDB apoie Ricardo Nunes, que foi sucessor de Bruno Covas, do PSDB, falecido em 2021, e tem uma ala que quer apoiar a candidatura de Tabata Amaral, do PSB. Pois bem, José Aníbal me disse que essa definição pode sair até o início da semana que vem, mas foi bem claro que o partido quer retomar o protagonismo, quer se revitalizar e que pretende, sim, lançar uma candidatura própria. Também conversei com ele sobre esse evento marcado para o dia 19 de março. Essa ala do partido que apoia o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, na reeleição, convocou uma reunião, um evento, em que eles esperam de 300 a 400 pessoas, justamente para manifestar esse apoio a Ricardo Nunes. José Aníbal me disse o seguinte, disse que não falava só pelo diretório municipal, mas também pelo nacional. Ele falou que ele não tem nada contra Ricardo Nunes, que acha que ele está fazendo o melhor para a cidade, mas que o PSDB não vai jogar do lado de quem está com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele falou muito em democracia, que Bolsonaro participou de atos antidemocráticos, portanto que o PSDB não pode apoiar isso, além, é claro, deles querem esse protagonismo. O fato é que uma ala grande do PSDB, então, se reúne no próximo dia 19 para apoiar Ricardo Nunes. Conversei também com o ex-presidente do diretório municipal do partido aqui em São Paulo, Fernando Alfredo. Ele me disse que o evento vai contar com presenças, por exemplo, de familiares de nomes importantes do PSDB, como da família Covas e da família Montoro, e que o evento pretende dar um recado. Claro que a gente vai acompanhar tudo isso, lembrando que o PSDB tem oito vereadores aqui em São Paulo e pelo menos cinco já anunciaram que devem deixar a sigla para apoiar Ricardo Nunes nessas eleições.